O sol é quente, então ele só vai terminar a noite... Tá perto da Europa, então ele não vai ter tanto trabalho, entendeu? Aí vai disputar poucos jogos, é isso que ele quer, então... Vai ganhar muito e trabalhar pouco, é isso o sonho de todo trabalhador. Aí não há nem opinião, é informação. O sol é quente, viu, senhor? Pela primeira vez... Não, eu falei que era quente. Ah, tá. Pela primeira vez eu ouvi uma pessoa... O sol é quente, imagina se o sol fosse frio. Aí ela tá morto. É. Mas a noite é frio. Desculpa. O que é isso? Pela primeira vez eu ouvi uma pessoa do Palmeiras afirmando que a tendência é o Abel ir embora no fim da semana. Quem falou? Não posso dizer... Ah, tá, desculpa. Mas é... Porque assim, o Palmeiras sempre disse que em Tramuros, o todo o planejamento... O Abel tava super envolvido no planejamento do homem que veio... Já não tá tanto, né? Reforço. Agora a percepção mudou. Essa proposta, não só pela grana... E também sabe o que eu acho? Eu acho que Rafael Veigas, Zé Rafael, Rony... O Gustavo Gomes tá pressionando pra ir embora também. O Gustavo Gomes, acho que esses caras vão sair... Porque é duro ficar quatro, cinco anos, né? Vamos lá. Vamos torcer, vamos rezar pra Nossa Senhora Aparecida... Pra ir embora mesmo. Para tudo agora, pra gente...